No capítulo de hoje eu apresento a todos vocês Rosita Cocktail. Solta a vinheta e vamos com o vídeo. Bem-vindos meus amigos e amigas a YaCóctel Channel, muito prazer. Eu sou Puma Ricardo Fuenzalida e no capítulo de hoje eu apresentarei a todos vocês o cóctel Rosita. Ou também algumas pessoas chamam de Rosita. É um cóctel que muitas pessoas acreditam que seria a variação de um Negroni com tequila, trocando aí a base alcoólica de gin por tequila. Mas ele tem uma mistura de dois vermutes, né? Ele utiliza vermute rosso e também vermute dry. Fora, diferente também do clássico Negroni, utilizamos angostura nessa receita. Então, bora apresentar esse cóctel. É um cóctel bastante simples, tá? Utilizaremos em ele, aqui no nosso Campari. Vamos utilizar 15 ml ou meia onça de Campari. O próximo ingrediente será a mesma quantidade, 15 ml ou meia onça de vermute dry. Em esse caso, utilizamos o vermute dry que ganhou prêmios, tá? Produto brasileiro ganhando prêmio mundo afora, vermute da Schluck. Então, vermute dry da Schluck. Mesma coisa, vamos utilizar também o outro produto dos nossos amigos da Schluck, que seria vermute doce ou também conhecido como vermute tinto. 15 ml, tá? Então, 15 de Campari, 15 de vermute doce, 15 de vermute seco. E nesse cóctel, utilizaremos 45 ml ou também conhecido como uma onça e meia de tequila. Então, tequila de boa qualidade, tá? Meus caros. Nessa vez, estamos utilizando Padrecito Tequila. E vamos utilizar em nossa receita um dash de Biter, agora sim, de Biter Aromático Angostura. Vamos já pegar aqui nosso gelinho e incorporar nossas pedras de gelo. Maravilha! E agora, com a ajuda de uma colher de bar, procedemos a misturar nosso preparo. Não se esqueça, se você quer comprar bebidas em promoção, entre no nosso grupo do WhatsApp, que por lá a gente passa todo dia praticamente bebidas a bom preço. Misturou bem. Prontinho. Agora vamos pegar aqui o nosso copo bem frio para servir nosso coquetel. Com o nosso copo já posicionado, vamos pegar uma linda Pedrona de Gelo. Vamos pegar também nosso coquetel de bar e já podemos passar aqui a servir nosso rosita. Prontinho. Até a última gotinha que a bebida está cara. Vamos já pegar aqui nosso... Uma casca, na verdade, de limão siciliano. Vamos perfumar por cima. E vamos colocar o mesmo aqui como... A mesma casca de limão siciliano como decoração. E assim, meus caros amigos e amigas, é que a gente consegue preparar um rosita coquetel. Vamos então nos sacrificar, né? Ver que tal do aroma. O aroma de tequila ainda se mantém bem presente, tá? Vou experimentar aqui. Um bom coquetel, tá? Dá para sentir bem a parte defumada e do tequila. E ele fica numa medida considerável de amargo. Talvez para quem gosta de um coquetel um pouquinho mais amargo, possa ser uma... Não é que seja amargo pra caramba, tá? Mas para quem gosta de uns coquetel um pouquinho mais encorpado nesse volume amargo, Acho que vai... Vão gostar bastante. Legal. Coquetel que merece a nossa degustação. Amigos e amigas, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho. E mais uma vez, se vocês querem comprar material de bar para a sua casa, para dar de presente, Natal aí está chegando, Recomendamos a loja dos nossos parceiros da Bartender Store. Lá, utilizando o nosso cupom do Puma10, você vai ganhar 10% de desconto nas compras virtuais. E também nas compras presenciais. É apenas tirar uma foto dessa imagem aqui e apresentar na hora da compra. E se vocês querem aprender muito mais sobre esse mundo maravilhoso da boa coquetelaria, Convido vocês a conhecer nosso curso Drinks Terapia. Já se você quer ter um manual completo na palma da sua mão no seu celular, Te convido a conhecer o PDF Cocktails em Casa. Basta apenas clicar na foto do drink que você é direcionado para o vídeo do preparo. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, amigos e amigas. Esperamos vocês muito em breve por aqui, Para continuar compartilhando esse maravilhoso mundo da boa coquetelaria. Eu sou Puma Ricardo Fuençalida, E foi uma vez um prazer enorme estar aqui com vocês. Saúde! 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 Saúde!